Mano, eu nem acredito, vocês não estão ligados, eu tô aqui tentando fazer essa sala, quem tá jogando aí comigo tá ligado, vai fazer uns 40 minutos senhores, e aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a... Mano, mano, eu juro pra vocês, vai fazer uma hora que eu tô tentando criar essa sala aqui, eu não estou acreditando que foi o servidor da Rockstar, está um cocô, essa é a fita, velho, cara, eu não estou acreditando. Eu estou, eu estou estático, essa acho que é a palavra pra falar o que estou sentindo no momento, estatidão, estatidão, estatidez, estaticismo, estatidado, estatideiro, estática, estatística, não sei. Ai, olha aí, que beleza também, né? Ah, tô agruda pra entrar, a gente nem entrou, a gente tá quebrando o jogo já, cuzão? Para de me bater, moço! Oh, a gente te voltou com tudo mesmo, hein? Não para mais de jogar com esse carro, velho. Será que eu vou te falar que nesse mapa aqui eu não tive nem opção, velho, o jogo não me deixou escolher não, ele já me jogou aqui corrente e falou, se fode aí, parça. Aê, ó, que beleza, ó, como é que eu vou subir aqui? Não dá! Vai pra Toffs! Desatola, carrinho, cara. Ih, atola... Ah, agora já era, agora já era! Respada, viado, porque o bagulho tá louco, eu preciso renascer e sair saltando que nem um louco ali. Vai, sai... Aê, porra, agora ficou fácil, eu sou o último. Que ridículo, velho! Mano, mas sério, eu tava sem maldade, eu tô acho que é uma hora aqui. Quem tá comigo aí, o Killer Shadows, pode comprovar. Toda galera que tá aí comigo, mano. Já criei umas quatro salas, toda hora trava. E aí os caras vêm no Twitter, ah, inicia a corrida, porra! Não dá, se desse eu teria iniciado, cacete. O jogo não deixa, mano, se eu aperto iniciar ele fica, aguarde, jogador entrando, aguarde. E aí tá 30 pessoas na sala, eu coloco iniciar, aguarde, jogador entrando. Aí tem hora que ele aparece lá, iniciando. Aí eu não posso apertar nada, eu só tenho que esperar uma mágica acontecer. Nossa, que raiva, mano. Eu tô com bastante raivinha, assim, na moral, não tô com amor no coração, não. E com muito ódio que eu quero imitar nessa corrida aqui, velho. Joguei algumas posições já, não muitas. Mano, pior que o bagulho é tá todo apertado aqui, a galera tá milhão, mano. Ô, sabe o que eu tinha que perguntar pra vocês? É que nunca dá certo essas coisas, porque, tipo, as perguntas, as respostas sempre variam, né? De pessoa pra pessoa e tal. Eu nunca sei em qual que é a maioria. Mas vocês gostam, nos comentários, vocês preferem os vídeos com trilha sonora, né? Eu sempre escolho uma música que não tenha copyright, né? Que seja copyright free. E deixo ela rodando em loop. Normalmente é isso que eu faço pra ter o áudio aí pra vocês, né? Eu sintonizo todos os lados e tal. E coloco uma musiquinha sem copyright de fundo. Mas eu queria saber se vocês... Por acaso... Olha isso! Olha isso! Eita, cuzão! Ai, ficou da hora, hein? Eu queria saber de vocês se, por acaso, vocês gostariam... Eita, porra. Vamos ver se eu consigo. Vai. Eu só soltei. Ah, não, amigão. Não para! Não para, amigo! Não, Matheus! Não! Eu queria saber de vocês se vocês gostam dessas músicas de fundo que eu deixo. Ou se vocês preferem que eu jogue só com o áudio do jogo, tá? Eu vi bastante youtuber fazendo só o áudio do jogo. E bastante youtuber repetindo aquela musinha. Então eu nunca sei, né? Se vocês querem, se vocês não curtem. Eu, particularmente, tenho as músicas que eu gosto bastante. A maioria dos vídeos eu coloco uma que chama Vidya Vidya. E ela é muito legal. Ela é meio animadinha e ela tem uns memes de barulho. Eu acho muito foda. Eu vou colocar ela nesse vídeo só para vocês terem uma noção, tá? Ah, porra. Sério que eu não estou conseguindo fazer isso aqui? Porque é fácil, caralho. Eu estou moscando de lesada aqui. Então eu já queria saber de vocês aí. Fica a pergunta se vocês querem musiquinhas de fundo ou se vocês preferem o som do Zogo. Vai. Vamos que vamos. Patifinho. Ó, posicionei. Posicionei. Beleza. Estou fazendo o Spiral. O Spiral. O Spiral está feito, senhores. Sambem. Sambem. Estou sambando. Vou dar uma sambada com o carro no ar aqui. Opa. O, 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 o. Desnecessário. Ele é desnecessário. Ai! Nossa, foi lindo isso. Foi lindo, senhores. Foi lindo. Vamos lá que eu acho que não me engano são duas voltas a corridinha aqui. O carro está todo amassado. Todo cagado. E aí, aí, eu repito. Eu só quero saber esse negócio da musiquinha para vocês porque, não sei. Vai de vocês. Não é como eu edito. Não vai me dar muita coisa no meu processo de edição, não. Talvez eu dei, sei lá, uns 20 segundos de render por vídeo. Lá. Foda-se. É realmente só a questão de saber a opinião de vocês aí com relação à qualidade do conteúdo. Tá? O foda é que eu sei que vai ser muito dividido assim. Vai sempre ter o cara. Ah, eu gosto. Eu não gosto. Eu gosto. Eu não gosto. E aí, agora, quem não se importava com isso vai ter uma opinião. Então, isso é ruim porque agora a gente... Ah, preferiu o Patife quando ele colocava a musiquinha. É um problema, né? Arrumei uma dor de cabeça para mim mesmo. Mas eu confio em vocês que vocês vão dar a melhor opinião possível aí para o conteúdo. Não é mais de quantos vocês que assistem o conteúdo. Então, o mínimo que eu posso fazer é consultá-los com relação a esse tipo de coisa. E eu acho que o conteúdo fica bem único, né? Quando eu faço essas coisas. Por exemplo, muita gente reclamou da webcam de cocô. Então, eu estou pensando ainda se eu vou continuar com a webcam de cocô. Porque falaram que não dá para ver direito por ela. Não sei o que. Que o quadradinho é mais de boa. Quadradinho, eu vou ser honesto. Que talvez me dê até um pouco mais de trabalho do que a webcam de cocô, né? Porque a webcam de cocô tem o molde e tal. Quadradinho não. Ah, porra, sério? Mas, enfim. Vai do gosto de cada um, né, jovens? Eu estou estudando também a possibilidade do chroma key. Enfim, sempre tem algumas opções aí para vocês. Vai do gosto, né, senhores? Eu podia ter ido tão bem nessa prova se eu não tivesse errado esse salto. Pô, eu errei de novo? Errei. Ai, ai, ai. Calma, consegui. Consegui me recompor. Deixa eu me jogar para cá. Ah, sério que tem uma parede invisível aqui? Isso foi uma coisa injusta para caralho. Bora. Eita, porra. O maluco me rampou, velho. Olha que merda. Viça. Uou. Caralho. O cara quase me tirou do sentido ali, mas eu consegui alinhar. Estou de volta na reta final aqui e simbora. Como é que está a situação aqui? Faltam alguns check... Bom, é passar pelo turbilhão, né? Eu acho que eu peguei a manha. Eu não gosto de falar isso porque sempre dá azar para caralho. Mas eu acho que eu peguei o esqueminha do salto. Sai daqui, amigão. Fui tentar zoar o cara. Eita, porra. Deixa eu ser cama de gato ali, parça. Vai, vamos. Eu acho que eu peguei a manha. Eu não gosto de falar porque dá mó azar essa caralha. Mas eu acho honestamente que eu peguei a manha. Partiu. Partiu com tudo. Velocidade a milhão. Bati na parede. Estou indo. Estou fazendo o espiral. O espiral transente. Não foi, jovens. Não foi. Perdeu o controle. Mas tudo bem, a gente volta. A meta é só conseguir voltar de boa. Cara, na moral, eu estava mó animadão para gravar GTA. Essa corrida demorou tanto. Eu deixei com sono. Eu estou com soninha, jovens. Pois é. Estou quase bocejando aqui. Eu vou me controlar porque se eu bocejar, você vai bocejar. Aliás, só de eu falar que você está bocejando, provavelmente você acabou de bocejar. Se imagina bocejando. Aí, você acabou de bocejar. Eu estou com vontade de bocejar. Estou segurando. Se você não bocejou, você está segurando. Certeza. Manda um hashtag bocejei no vídeo para eu saber que vocês bocejaram. Não, não manda não. Não vai aparecer que o vídeo está dando sono. Opa, acho que eu consegui. Aqui, acertei, cuzão. Não, pode mandar. Vai, a gente sabe. Bocejei. Foda-se. Foda-se. Quem vai chegar aqui? O vídeo dá sono. Dá sono sua mãe, filha da puta. Oh, mãe. Eu já previ o comentário do hater. Eu já respondi o hater. Aqui é assim, like. Agressividade gratuita. Sem reclamações. Tá, estamos indo razoavelmente bem, senhores. Eu estou indo a caminho da vitória. Oh, o Rickzão vai me esperar. O Rickzão, ele é um cara muito engraçado, né? Tem partida que ele só me fode. Mas tem umas que ele é carinhoso, assim. Sabe? Um rapaz fofo. Então é assim que vamos terminando mais esse vídeo. Se você gostou, não esqueça de avaliar. Deixar o seu joinha. Só favorei de se inscrever no canal para muito mais conteúdo. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. Responda as perguntas que eu fiz. E se você gostou, e etc. É isso aí, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Um abraço. Até a próxima. Valeu.